Aqui tem um macetinho, pra apertar essas presilhas aqui ó, quem não tem a ferramenta própria, usa dois alicates de corte, pega um na aba, o outro na outra, um você puxa pra um lado, outro você puxa pro outro, suspende aqui e vai, pronto, dei um aperto, pega o martelinho um bate, pra fazer o acabamento, acabou, super firme e bem apertado.